Com satisfação, recebemos hoje para a palestra o senhor Daniel Marcos Sanches, presidente da SAFRATER, que é a Sociedade de Amparo Fraterno Casa do Caminho. Ele vai nos falar sobre as implicações do conhecimento espírita. Boa noite a todos. Eu tenho sempre muita satisfação e alegria que eu comparei a esta casa. Bem, hoje nós vamos aproveitar aqui esses minutos próximos para fazermos algumas reflexões sobre um tema que nos foi colocado aqui, que é as implicações do conhecimento espírita. Ou seja, vamos verificar de que forma o conhecimento, tanto dos conhecimentos de Jesus, quanto dos ensinamentos trazidos pelos Espíritos, através da codificação katequiana, de que forma que realmente eles podem ser úteis nas nossas vidas. E mais do que isso, como é que nós estamos nos posicionando diante deles no nosso dia a dia, na nossa vida de relacionamento. É sabido de todos nós, nós vivemos aí uma época de paradoxos, não é? Certamente nunca houve tanta produção material, nunca se produziu tantos bens, tanto alimento, tantos veículos, tantos bens de consumo, como o momento que nós estamos vivendo. E ao mesmo tempo também, nunca se teve tanta miséria espiritual. Da mesma forma, temos aí um amplo acesso à informação, à comunicação, através de sistemas extremamente modernos e complexos, sistemas aí de buscas e pesquisas, como o Google, basta nós digitarmos lá a palavra Jesus. E certamente milhões de assuntos relacionados com essa expressão, com o nome de Jesus, nos serão disponibilizados instantaneamente. Em fração de segundos, teremos aí uma quantidade impressionante, muito além da nossa capacidade de análise sobre esse tema. Da mesma forma, se digitarmos a palavra Espiritismo e Kardec, também receberemos instantaneamente uma quantidade simplesmente impressionante de informações. Então, por outro lado, a ciência atingindo pontos humilantes de conhecimento, novas tecnologias, novas descobertas, novas pesquisas, nos colocam diante um mundo maravilhoso, um mundo simplesmente inimaginável algumas décadas atrás. Não obstante isso, nunca nós tivemos tantas doenças de etiologia desconhecida, nunca enfrentamos tantos problemas de origem psíquica, nunca tivemos tantos casos de depressão, nunca tivemos tantos problemas de fobia, nunca tivemos tantas síndromes e situações aí de medos injustificados, e não obstante existe toda uma parafernária, todo um conjunto de recursos, que teoricamente nos deveria colocar a salvo dessa situação toda. Em resumo, nunca o homem se sentiu tão perdido, não obstante um momento singular e particularmente rico em que ele vive. vivemos uma época, como dissemos, de exuberância, em que o conhecimento científico, teoricamente, nos atreveria atender às nossas necessidades, no mínimo mais imediatas, e nós ainda nos perdemos com relação às questões psicológicas, para não dizermos, com relação às questões espirituais. E por que tudo isso? Pela simples e boa razão que nós ficamos normalmente na superfície da informação. Nós não digerimos a informação, nós não metabolizamos essa informação, nós não mergulhamos nas águas profundas da informação. Normalmente nós nos contentamos em ficar na superfície dela. E, em função disso, nós não entendemos o sentido oculto, ou o sentido mais profundo das coisas. Nós temos à nossa disposição, há dois mil anos, um conjunto de normas ou de regras morais, que é simplesmente o conjunto mais avançado que se dê notícia, que é o nosso Evangelho. Ele está à nossa disposição de todas as formas e meios. Existem análises aprofundadas em cada uma das situações que foram recolocadas pelo Cristo, de cada uma de suas parábolas. E não obstante isso, via de regra, nós permanecemos na superfície dos seus ensinamentos. Nós não introspectamos, nós não nos detemos, efetivamente, na análise mais aprofundada do que ele nos dizia. Jesus nos disse certa vez que nós deveríamos bater, que nós deveríamos buscar, embora tivéssemos dito que nós deveríamos também pedir. Pedir é legítimo, pedir é saudável, pedir é compreensível. Mas desde que, seguido das duas outras orientações, bater e buscar. O bater e buscar pode ser entendido como uma pesquisa, como uma proatividade. Saímos da inércia, saímos da nossa zona de conforto e irmos atrás das respostas, irmos atrás das soluções. Enquanto nós nos mantivermos na nossa zona de conforto, enquanto nós nos mantivermos naquela nossa posição cômoda e confortável, seguramente nós continuaremos, uma vez mais, navegando nessas áreas superficiais do conhecimento. E é justamente em função dessa situação, de toda essa complicação psicológica e espiritual que nós estamos expostos, que normalmente nós entramos naquelas situações de depressão, de sofrimento, de tristeza, como provavelmente nunca se viu igual na história da humanidade. E é nesse estado, é nessa condição, que a maioria de nós se aproxima de um centro espírita. Estamos aí envolvidos, mergulhados em crises existenciais. Nos perguntamos, frequentemente, o que somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos, qual o significado e qual o propósito da vida. Muito embora essas questões estejam à nossa disposição, já desde a passagem do Cristo, mesmo antes da passagem do Cristo, desde a época dos filósofos gregos, essas questões eram consideradas e aprofundadas. E não obstante isso, nós continuamos sempre formulando as mesmas perguntas. Por quê? Porque simplesmente nós não as entendemos, nós não as compreendemos ainda. E como eu disse, é nessa situação, é nesse estado de desarmonia íntima, de procura, de busca espiritual, muitas vezes tangidos até pelo sofrimento psicológico, por questões de conversações espirituais, por questões de saúde, por problemas de doenças, etc., nós chegamos nesse estado ao centro espírita. Aqui chegamos, somos informados de que Cristo, o que Ele nos disse, era simplesmente o que Ele nos ensinou, o legado dEle, é alguma coisa simplesmente impressionante. E bastaria nós termos seguido os seus ensinamentos, nós temos procurado entender as suas lições, termos ido um pouco além dos seus ensinamentos, embora, né, fossem os ensinamentos transmitidos numa linguagem metafórica, simbólica, mas de um significado profundo. Porém, nós simplesmente não nos atentamos para isso e continuamos novamente navegando nas águas superficiais do Evangelho. E a doutrina espírita, então, nos novamente reconduz aos ensinamentos maravilhosos do Evangelho. Agora, Cristo sob uma outra ótica, sob outro prisma, nos mostrando o sentido, muitas vezes, oculto, né, que havia ou que há no ensinamento do Cristo, de uma forma racional, de uma forma lógica, de uma forma absolutamente contundente e clara. Nos diz mais, nos mostra porque Jesus veio, em que contexto histórico surgiu, qual o sentido mais profundo dos seus ensinamentos, como nós nos devemos colocar diante desses ensinamentos. Mas, além disso, nos mostra, né, que Jesus falou e ensinou dentro de um determinado contexto, para uma determinada época e para uma situação que era muito específica, muito particular para aquele povo. Em função disso, os seus ensinamentos acabaram, se desvirtuando e se perdendo ao longo do tempo. No Evangelho de João, quando Jesus se preparava para deixar, né, os seus discípulos, os seus apóstolos, estava se preparando já para aquela situação muito complicada que ele iria viver, da sua prisão, da sua crucificação, vendo, né, o estado desalento que brotava da expressão dos seus discípulos, dos seus apóstolos, Jesus passou uma série de considerações, todas elas alertadoras, disse que iria na frente preparar o caminho, para que eles também pudessem chegar, chegar, né, ao reino de Deus, mas disse mais. uma passagem muito importante e significativa, que muito mais ele teria para lhes dizer, mas que eles simplesmente não o entenderiam, mas que se eles observassem os seus ensinamentos, ele e Jesus rogariam ao Pai e pediriam ao Pai que lhes mandasse o Espírito de verdade, o Consolador, que ficaria a partir daí para sempre com eles, que recordaria tudo aquilo que o Cristo havia ensinado e lhes ensinaria muito mais. É desnecessário dizer que os apóstolos imaginaram que esse Consolador prometido, esse Espírito de verdade, ele viria naquela geração, eles ainda viriam, né, aquele Consolador, mas obviamente assim não foi como nós dissemos, Jesus não falava só para aquele povo, para aquela época, ele falava para a posteridade também. E foram necessários cerca aí de quase 2 mil anos, mais aproximadamente, 1.850 anos, para que a humanidade estivesse em condições psicológicas e científicas para receber esse Consolador prometido. Tal a complexidade, tal o nível, tal a profundidade dos ensinamentos que ele deu, os ensinamentos que ele mostraria, ou que eles mostrariam, porque era um conjunto, uma fleia de Espíritos. Foi necessário que a ciência tivesse evoluído até um tal patamar de conhecimento, para que os ensinamentos pudessem ser entendidos, não de uma forma mística, mas de uma forma científica, para que conceitos como Espírito, como energia, como onda, pudessem ser compreendidos dentro dessa concepção mais racional e lógica. Mostra que a nova doutrina nascente, ela se colocava como a doutrina da razão, ou a doutrina da fé raciocinada, onde a recomendação era que nada fosse aceito sem que passasse pelo privo da razão, sem que atendesse a nossa racionalidade, sem que pudesse, de uma certa forma, ser entendido, explicado, e atendesse a todas as formas de comprovação. E essa era a proposta, e é a proposta da doutrina espírita. Os ensinamentos, então, de Jesus, são vistos agora sob uma outra ótica, são vistos agora sob um outro prisma, à luz da doutrina espírita. Tudo aquilo, todo aquele manancial rico de conhecimento e de sabedoria foi trazido de uma forma agora clara, lúcida e cristalina. O que Jesus quis dizer quando falava sobre parágrafos? O que estava oculto na linguagem, muitas vezes, poética e metafórica que Jesus se referia? Quando nós vemos ao livro dos Espíritos, a questão 625, Kardec perguntava aos Espíritos, qual o tipo mais perfeito de entidade, ou de guia e modelo, que Deus ofereceu para nós? Qual o tipo mais perfeito de entidade que Deus nos enviou para servir de guia e modelo? E a resposta, como sempre, muito simples, ver de Jesus. E aí, a complementação de Kardec. que Jesus é a entidade de maior hierarquia que já encarnou sobre a Terra. Que os seus ensinamentos são a mais pura expressão da verdade, posto que ele estava animado no Espírito Divino. Na sequência, na questão 627, Kardec pergunta de uma forma provocativa, mas, se Jesus nos trouxe todo o conhecimento da verdade divina, ou todo o conhecimento das leis divinas, os Espíritos teriam mais alguma coisa a acrescentar? Haveria a necessidade da revelação espiritual? E a resposta, mais ou menos, dela do que nós dissemos, que Jesus, ele falava segundo os tempos e as épocas. Que os seus ensinamentos criam vazados numa linguagem simbólica, numa linguagem metafórica, através de falar, de parábolas e de histórias. E que, em função disso, elas se desvirtuaram, elas se perderam através dos tempos. E que era necessário, agora, se estabelecer a verdade. Colocá-la de uma forma cristalina para que ninguém tivesse dúvidas dela. Para que ninguém pudesse pretestar de ignorância. Para que ela pudesse ser levada a todas as pessoas de todos os livros e de todos os conhecimentos. E na sequência, na sequência, a verdade pergunta novamente. Mas, se a verdade é a verdade, não teria sido o caso, então, dela nos ter sido revelada em todos os tempos. É a resposta com a sabedoria de sempre, né? Que, cada coisa deve vir a seu tempo. A verdade é como a luz. Ela deve ser revelada pouco a pouco, porque, de outra forma, ela nos deslumbraria. E a gente vê a sabedoria que há nessas palavras, se até hoje, passado, dois mil anos do advento do Cristo, e cerca de sete e cinquenta anos da qualificação espírita, nós ainda continuamos trateando na superfície dessas informações, sem compreender, principalmente, sem introspectar, sem vivenciar essas verdades. E, em função disso, nós enfrentamos as dificuldades que já são conhecidas e, como nós havíamos dito, que nos trazem ao centro espírita, né? Em busca dessas respostas, em busca desse conforto, em busca, enfim, de algo que nos realmente faça bem ao Espírito e faça sentido para nós. E a doutrina, então, nos abre as suas portas, nos recupera o ensinamento do Cristo, nos traz muito mais. Nos diz o quê? Nos diz que somos espíritos imortais. A gente, normalmente, passa, assim, de uma forma um pouco atenta a essa informação. Somos espíritos imortais. O que significa isso, né? O que é imortalidade? Nós conseguimos trabalhar com esse conceito de imortalidade? Nós estamos preparados para ela na nossa concepção materialista e na nossa dimensão, ou na nossa tridimensionalidade? Nós temos, efetivamente, elementos, parâmetros, visíveis para entender esse conceito de imortalidade? E aí eles nos explicam que é justamente por isso que nós reencarnamos. Para que a gente se vai, pouco a pouco, vai entendendo e vai ser tornando, digamos, mais a par com esse conceito. A gente vai se acostumando e vai aumentando a capacidade de compreensão desse conceito. Essa é uma das finalidades da internação. Nós entendemos a nossa própria concepção espiritual. Então, temos aí uma primeira, um grande primeiro desafio que é, de fato, nós entendemos o significado da imortalidade. e de que forma ele pode interferir na nossa vida. Não é uma informação qualquer que nós vamos assimilar, utilizar nas nossas conversas de final de semana, nas nossas rodas de amigo, e não utilizada por nosso conhecimento e nosso benefício próprio. É uma revelação. É algo absolutamente fantástico. Nos dizem mais que nós somos imortais, já que vemos inúmeras outras vidas, que nascemos, nós surgimos lá de um princípio espiritual ou de um princípio inteligente, surgindo simples e ignorante, de uma forma que foge a nossa capacidade de compreensão e que no transcurso dos erros nós vamos construindo a nossa personalidade. nós estamos desenvolvendo a nossa individualidade e que hoje nós somos aquilo que nós construímos para nós mesmos, que nós somos produtos de nós mesmos. Então temos aí uma outra revelação fantástica, que não só somos imortais, mas nós construímos essa nossa consciência, essa nossa individualidade. Isso foi sendo feito através de sucessivas vidas que transcorreram nos inúmeros reinos da vida, nos inúmeros reinos que não são revelados. É uma outra informação fantástica, nos dizem mais, nos dizem que existe uma lei de causa e efeito ou lei de ação e reação segundo a qual cada um vai colher aquilo que plantou. Segundo a qual para cada ação nossa corresponde uma reação igual em sentido contrário com uma conhecida lenda física. De tal forma que como disse o Cristo, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então nós estamos informados disso também, que existe uma lei de causa e efeito que determina o nosso presente e o nosso futuro. Muitas das nossas dificuldades são provocadas por nós mesmos, por decisões, por opções equivocadas. Outras, outras situações nós estamos olhando agora, boas e más, em função de plantios que nós fizemos lá atrás, em função de situações que nós criamos para nós mesmos. Então, não há o que nós nos queixarmos. Essa é uma outra revelação, é um outro conhecimento fabuloso. Somos criaturas que têm esse poder mágico de determinar a nossa vida, de administrar a nossa vida. Eles dizem, nós temos o livre arbítrio, a capacidade de tomar decisões, decidir se queremos por aqui ou por lá, se vamos optar por isso ou por aquilo. É uma prerrogativa absolutamente nossa. Só que eles nos dizem que há, muitas vezes, um distanciamento do tempo entre a ação e a reação. E que esse distanciamento, muitas vezes, supera a própria barreira da nossa vida anterior e, muitas vezes, se projeta na vida atual. E aí, parece que é um descompasso e nós não compreendemos bem o porquê daquela situação que nós vivemos. aparentemente injusta, aparentemente fora de propósito, mas que, na realidade, a causa, o fator gerador está lá atrás. Uma semeadura que nós fizemos. Mas, a doutrina nos informa isso. Nós temos também essa informação. Nos diz mais, nos diz que a vida não se reduz a essa situação, a esse plano material, que ele é uma parcela minúscula da realidade maior da vida. Que nós estamos mergulhados num mundo espiritual como os peixes estão mergulhados na água. Que a realidade espiritual que vai muito além dos nossos cinco sentidos, da capacidade de percepção e captação, através desses sentidos, ela transcende de uma forma absolutamente maravilhosa a nossa capacidade de compreensão, de tal sorte que aquilo que nós não conhecemos é muito além do que aquilo que nós conhecemos. É como se fosse um grande iceberg em que nós vemos apenas uma minúscula parcela dele e existe uma parcela imensa que está submersa. Esse é o nosso passado e esse é o nosso futuro. então nós estamos em fase de transição encarnados no planeta Terra, planeta escola, planeta hospital, planeta de trabalho, oficina de trabalho, isso é um planeta que nos oferece as pré-condições necessárias para que a gente construa o nosso destino, para que nós possamos nos posicionar dentro da vida de uma forma objetiva, de uma forma produtiva. essa informação também nos foi passada. Nos dizem que tudo aquilo que nós fizermos de bom ou de mal vai ficando registrado em nós mesmos, na nossa própria contextura espiritual, no âmbito lá da nossa consciência mais profunda, está tudo registrado lá. Que essas nossas ações, boas ou más, elas vão ficando então impregnadas em nós mesmos. nós vamos adquirindo características mais puras ou menos puras, algumas particularidades mais luminosas ou menos luminosas, uma certa vibração que nos caracteriza como espíritos em função do nosso padrão evolutivo e que essa condição atrai para nós mesmos partículas do plano espiritual que vão constituir o nosso corpo espiritual, tornando-o mais ou menos luminoso, tornando-o com peso específico maior ou menor. Essa é a nossa verdadeira identidade. É assim que nós somos e não da forma como nós nos vemos como criaturas encarnadas. Nosso patrimônio espiritual é isso que está impregnado em nós e é com ele, isso nos revela os espíritos, que nós entramos ou que nós adentramos na parte espiritual quando desencarnamos. Ou seja, perdemos o corpo de carne, perdemos esse veículo de manifestação no plano físico, mas isso é o de menos. Por quê? Porque nós liberamos o corpo espiritual, nós ampliamos a nossa capacidade de percepção espiritual. Então, aquele medo que nós temos, incompreensível da morte, ele perde a razão de ser. Nós deveríamos estar muito mais preocupados com o renascimento que é a situação inversa, nós saímos de um mundo maravilhoso com plena percepção e capacidade de compreensão das coisas, é claro, em função do nosso padrão evolutivo, e mergulhemos no mundo em que as nossas condições perceptivas vão ficar absolutamente obscurecidas. Perdemos as nossas memórias, ainda que temporariamente, mas nós não nos lembramos popularmente das nossas vidas passadas. Então, é uma ruptura. Na morte, não, na morte o que é é uma libertação, é uma ampliação da consciência, é uma ampliação da nossa capacidade de locomoção. Então, por que ter medo da morte? Não obstante isso, não obstante toda a lógica racional que a doutrina nos coloca, nós ainda continuamos, prisioneiros do medo, como se estivéssemos diante de algo absolutamente desconhecido. Só que isso nos esclarece o seguinte, que em função desse patrimônio espiritual que nós construímos para nós mesmos, dessa nossa constituição perispirítica mais leve, ou menos pesada, menos luminosa, ou mais luminosa, que é a identidade que vai nos qualificar lá no mundo espiritual, nós seremos alocados nessa ou naquela região do plano espiritual compatível com o nosso grau evolutivo. Por um processo mesmo de atração espiritual, nós somos atraídos em função desse nosso peso específico, uma atração gravitacional para aquelas regiões compatíveis com o nosso padrão espiritual, com o nosso nível evolutivo. E lá nós vamos vivenciar com os nossos semelhantes as experiências compatíveis com o nosso nível evolutivo, conforme sejam as nossas necessidades. E aí se abrem possibilidades infinitas, inúmeras, dentro das inúmeras moradas na casa do Pai, conforme nos ensinou Jesus. E é esse o nosso futuro. Ele nos diz que quando nós encarnamos, embora a gente perca, né, essa memória, essa capacidade de lembrar das coisas, nós mantemos uma forma inconsciente todas as nossas, todos os nossos conhecimentos, todo o nosso acervo espiritual, ele se manifesta sob a forma de talentos, de aptidões, de tendências. É isso que caracteriza cada ser, que é o produto, o reflexo de inúmeras, inúmeras, inúmeras vidas que nós vivemos aí ao longo de todo esse processo evolutivo. E que nos torna criaturas únicas. Por isso é que nós não somos iguais uns aos outros. As nossas experiências são diferentes. Elas foram vividas em ambientes diferentes, em circunstâncias diferentes. E a lição que ficou dessas vivências são únicas. A interpretação é nossa, nós é que vamos analisá-las segundo a nossa capacidade de compreensão e entendimento. Por isso somos criaturas únicas, repito. E nos dizem mais, nos dizem que essa volta ao mundo físico, que é como nos encontramos hoje aqui, ela não se dá ao acaso. nós não estamos desamparados. Existe uma programação divina, um planejamento espiritual, do qual participam entidades de uma capacidade de conhecimento, de um nível evolutivo, de uma hierarquia simplesmente impressionante, e com maior ou menor participação nossa, em função do nosso grau de evolução e de desenvolvimento, esse planejamento é feito. e nós então vamos nascer naquele meio, cercado daquelas pessoas, vivenciando aquelas situações e aquelas experiências que sejam mais necessárias e compatíveis com o nosso grau evolutivo e com as experiências que precisamos desenvolver ou vivenciar. É como um aluno que é encaminhado para uma escola. Um pai não vai mandar um aluno para uma escola com o jardim da infância sempre já tem um padrão mais desenvolvido de conhecimento, de educação, de cultura. E o inverso também não é verdadeiro. Ele não vai mandar para um curso superior um filho que ainda tem quatro ou três anos de idade e precisa do ensino infantil. Deus, com muito mais sabedoria, com muito mais propriedade, com muito mais conhecimento, Ele cuida de cada um dos seus filhos. E Jesus colocou isso de uma forma poética maravilhosa quando nos falou das árvores no céu, quando nos falou dos milhos no campo. Que, embora sejam árvores ou sejam ervas que hoje existem e amanhã não existem mais, que Deus cuida deles no detalhe, atendendo todas as suas necessidades. E que, sendo nós criaturas muito mais novas, os filhos prediletos da criação, com muito mais propriedade, com muito mais cuidado, Ele colocaria também, Ele cuidaria também de cada um de nós, nos recomendando, portanto, que nós não nos preocupássemos muito com o dia de amanhã, porque a cada dia basta o seu cuidado, mas que nós nos preocupássemos apenas e tão somente, apenas e tão somente, vamos colocar essas aspas, porque isso é grandioso demais, que nós nos preocupássemos em conquistar o reino de Deus. e ao conquistar o reino de Deus, ao compreender a dimensão, a grandiosidade da verdade espiritual, tudo mais nos seria dado por acréscimo da misericórdia divina. E aí, a gente retorna o início da nossa conversa, quando nós dissemos que esses ensinamentos estão à nossa disposição, está tudo lá no Evangelho, Cristo nos disse, aliás, muitas coisas de uma forma muito clara até, não tanto simbólica, não, acho que não haveria tanta necessidade de nós darmos tanta cabeçade, errarmos tanto, nos equivocarmos tanto. Quando Ele nos disse que nós não devemos dar tanta importância aos valores materiais, nós devemos cultivar os valores do Espírito, onde os ladrões não roubam, os muros, a fregúge não cobrói, a traça não consome, que são os verdadeiros valores do Espírito, nós continuamos focando os nossos valores na realidade material. E a realidade material, ela não tem limite. Nós podemos trocar de carro todos os dias, podemos comprar todas as roupas do mundo, podemos ter os apartamentos mais maravilhosos, mas isso não mostrará que você é felicidade, porque pelo contrário, simplesmente vai aumentar as nossas preocupações com a manutenção daquilo tudo e com o excesso de trabalho. Agora, os valores do Espírito, as riquezas do Espírito, a capacidade de compreender as coisas, a capacidade de ser amigo, de ser humilde, Jesus colocou lá no início do Sermão da Montanha, nas bem-aventuranças, quais são os pré-requisitos, quais são as qualificações necessárias, as competências, os talentos, as virtudes, para que a gente conquiste esse reino de Deus. nos fala da humildade que Ele coloca lá com a cruza ou a simplicidade do Espírito, nos fala da justiça, nos fala da mansuritude, nos fala da misericórdia. Jesus traça o perfil desse homem, como Ele disse, vai herdar a terra, vai se identificar com o Pai, com o Criador. As pré-condições estão todas colocadas e aí nós poderíamos dizer mais. Isso não é fácil, nós somos seres criadados, nós estamos ainda, né, João e Vírus, aí a questão das necessidades materiais, temos que sustentar nossa família, tudo bem, Deus sabe disso. Jesus colocou claramente, Deus vai atender as pessoas, porque Ele sabe que você precisa disso, antes mesmo que nós diversamos. Porém, esse não é a finalidade, não é o propósito, não é o objetivo, isso é um meio. Temos que ter realmente satisfação, temos que ter conforto, isso não se discute, mas é um meio, não é um fim. As nossas ações não devem ser todas conduzidas e canalizadas para isso, elas não devem todas convergir para isso. Nós não devemos colocar o prazer na satisfação das nossas necessidades materiais, todo o nosso empenho, todo o nosso esforço, todo o nosso engenho, esquecer a nossa realidade espiritual, que é aquilo que vai, que é aquilo que nos caracteriza como seres eternos, como filhos de Deus. É, esse é o nosso grande desafio, esse é o nosso grande propósito, e justamente por isso nós vivemos nessa época dos grandes contrastes, dos grandes paradoxos, porque nós continuamos a introduzir coisas que são necessárias, em parte, sem dúvida, mas não sendo determinantes para a nossa felicidade. Não podemos apenas apostar nelas como se nada mais existisse, não podemos destruir a família, não podemos perder o senso de proximidade, não podemos perder a nossa percepção da realidade social, das dificuldades que as pessoas enfrentam, de inúmeros problemas que nós estamos enfrentando, simplesmente pela insensibilidade dos que detêm muita coisa. Bastaria que eles se dispusessem a ser um pouco mais, que vemos solidários, um pouco mais caridosos para que boa parte dos nossos problemas se resolvessem naturalmente. nós temos lá na Casa do Caminho situações que são muito interessantes de pessoas que vêm às vezes nos procurar com traumas existenciais profundos, inúmeros, estados realmente lamentáveis de depressão e quando essas pessoas começam a trabalhar, o trabalho voluntário a desempenhar algum tipo de atividade a critério delas, o que elas gostam, muda a situação. Elas abandonam todos os medicamentos, todos os remédios para encontrar uma motivação, encontrar um propósito na vida e normalmente são pessoas que não têm problemas financeiros, não têm problemas materiais, os problemas são quase todos psicológicos, de origem espiritual. Isso é o que realmente está causando esse grande paradoxo, esse grande contraste numa época de grande exuberância, de grande abundância, de grandes conquistas. Nós continuamos ainda vivendo com paradigmas passados, com paradigmas antigos, como se nós não tivéssemos essa possibilidade de viver a nossa vida, de determinar para onde nós queremos ir. Esse é o grande diferencial de Jesus. Jesus, ele quebrou um paradigma brutal quando ele simplesmente mostrou para as pessoas que elas deviam abandonar aquela posição do não, do não, do não, não fazer isso, não fazer aquilo, não fazer o outro. Jesus nos recomendou que fizéssemos o bem, que caminhássemos ao lado do nosso inimigo, que perdoássemos o nosso inimigo. Jesus nos encomendou que nos amássemos uns aos outros. Ele simplesmente nos tirou da zona da inércia, da zona de conforto e nos propôs uma zona proativa, uma região em que nós somos senhores do nosso destino. Essa é a proposta de Jesus que se perdeu através dos tempos e que o Espiritismo vem fazer ressurgir, mas de uma forma absolutamente contundente, nos revelando a nossa condição espiritual. E aqui vem o tema e a proposta dessa nossa palestra. O que nós estamos fazendo com todo esse conhecimento? Que diferença fez ou estará fazendo para nós saber que somos espíritos imortais, que somos senhores do nosso destino, que somos produtos e nós mesmos em função das leis de causa e efeito? Que a morte não existe, que ao morrer nós vamos nos encontrar quer gostarmos ou não o nosso mesmo, aquilo que nós construímos para nós ao longo de todo esse período? De que forma que esse conhecimento ou que essa informação do que ainda não é conhecimento ainda é informação? De que forma que ela está sendo metabolizada por nós? Como nós estamos trabalhando com ela? Veja que antes de nós chegamos na fase da vivência que a sabedoria nós precisamos passar pela fase do conhecimento entender a lógica que está por trás dela essa é a proposta que a doutrina espírita nos faz que nós entendamos o sentido em princípio e explícito desses ensinamentos para que possamos nos nortear para que possamos ao entendê-los nos orientar por eles essa é a grande é o grande desafio essa é a grande proposta e a doutrina ao nos revelar esse conjunto de leis maravilhoso ela nos dá essas ferramentas todas e ao mesmo tempo explica a lógica dos ensinamentos do Cristo com base nessa realidade maior da existência do Espírito tudo aquilo que Jesus nos ensinou se enquadra se encaixa na lógica espiritual a lógica espiritual se fundamenta em todos os ensinamentos do Cristo se sustenta nos ensinamentos do Cristo que só não colocou de forma mais explícita e contundente porque se perderia o tempo as pessoas não entenderiam mas como ele disse no momento oportuno nos mandaria o Consolador e ele veio nos revelando tudo isso resgatando seus ensinamentos e a pergunta que nós temos que nos fazer é essa o que nós estamos fazendo com esse conhecimento de que forma ele está nos tornando pessoas mais felizes de que forma nós estamos nos tornando pessoas melhores essa é a proposta se esse ensinamento todo se esse instrumental se esse conjunto de conhecimentos não servir para que a gente se sinta melhor pelo menos um pouco mais felizes o que vai nos fazer feliz gente eu estava conversando com uma pessoa muito querida e ela simplesmente me disse o seguinte olha os ensinamentos espíritas são tão maravilhosos são assim tão inacreditáveis seria tão bom se isso existisse que eu não consigo acreditar que exista porque contraria toda tudo aquilo que nós construímos para nós mesmos o sofrimento de laporta vem o espiritismo nos dar um manancial um instrumental simplesmente fabuloso e nós por acharmos que aquilo é extremamente fabuloso chega a ser inacreditável nós não conseguimos nos conduzir por essas leis e por esses princípios eles transcendem a nossa capacidade de compreensão e pior do que isso a maioria de nós não coloca isso dentro das suas prioridades as nossas prioridades continuam sendo materiais ter mais dar mais trabalhar mais e os filhos vão crescendo e a família vai se estrandelhando e os problemas vão surgindo e as crises psicológicas e a gente não para para pensar qual a verdadeira razão disso se nós colocássemos mais Cristo em nossa vida se nós nos fundamentássemos mais nos ensinamentos espíritas nós não estaríamos melhores gente já é tempo de nós darmos a nós mesmos essa essa chance de nós realmente tratarmos isso com prioridade nos colocarmos diante da vida como seres espirituais como culturas imortais trabalharmos com esse conceito de imortalidade qual o real significado disso para que serve isso como eu devo me posicionar diante da vida com esse conhecimento ou diante desse conhecimento se eu estou sabendo que todas as minhas ações boas ou más vão contar a meu favor ou contra mim em algum momento que isso é inexorável a lei divina por que então eu teimo me burlar essas leis por que então eu teimo implantar coisas ruins se eu nas minhas orações eu falo pai nosso não deveria ser razoável e lógico então que eu adotasse Deus e vá como nosso pai que nós adotássemos a paternidade divina e nos vissemos como irmãos imaginem vocês a revolução planetária se todos nós nos vissemos como irmãos não precisaríamos ser beijando e abraçando não simplesmente nos respeitando uns aos outros não querendo o mal com uns dos outros pensando bem desejando bem nos dizem gente dos espíritos que a quantidade de lixo mental que nós lançamos na psicosfera planetária em função da forma deturpada e viciosa como nós pensamos nos nossos vícios das nossas características negativas isso cria um ambiente pestilento segundo eles na psicosfera planetária a tal ponto de quando eles vêm de regiões mais afastadas estão se aproximando do planeta eles sentem uma dificuldade muito grande de ultrapassar essa região conseguem isso com um sacrifício bastante grande agora você já imaginava a capacidade que nós temos de pensar coisas boas desejar coisas boas já imaginava que a psicosfera que nós criaríamos no planeta como seria gostoso nós vivermos nesse ambiente realmente saudável e amistoso hoje nós não percebemos mas o mal que esse clima psíquico ruim causa para cada um de nós é enorme esse é o ambiente que nós estamos criando para que a espiritualidade que o futuro se utilize e se acossegue de nós criando esse inúmero os inúmeros problemas da organização espiritual negativa precisamos levar isso em consideração é uma informação que eles nos trazem que a maneira como nós pensamos cria os vínculos mentais e que esses vínculos mentais quando são gerados ou quando estão em sintonia com entidades negativas e sofridas gera sofrimento gera negatividade gera depressão e mais do que isso gera doenças doenças psicosomáticas criadas que nascem na intimidade da alma se por outro lado nós cuidarmos o nosso dono mental nossa forma de pensar se nós simplesmente desejássemos o bem agíssemos o bem e pensássemos o bem o que aconteceria nós estaríamos criando as precondições da felicidade da saúde realmente do bem estar físico e mental então é esse conjunto de informações que a espiritualidade nos traz resgatando os ensinamentos do Cristo e nos convidando a colocarmos em prática esses ensinamentos porque o nosso tempo está correndo o nosso tempo está escurando e vai chegar o momento que nós estaremos diante de nós mesmos com aquilo que nós fizemos para nós mesmos ok gente? muito obrigado a todos que Deus os abençoe a todos que tenhamos aí alguns elementos para as nossas reflexões que nós vamos a todos que nós vamos a todos que nós a todos que nós Obrigado.